Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão vendo este vídeo. Eu sou o Ed Carlos Sartori, caminhoneiro há mais de 20 anos, carreteiro. E você vê aí, ó, um caminhoneiro tombando. Gostaria que você soubesse que em cada cidade, em cada estado, em cada país, em cada lugar do planeta Terra, tem um caminhoneiro neste momento, carregando leite para o seu filho tomar, carregando remédio para o seu pai, para a sua mãe, transportando o arroz, o feijão, o óleo, tudo o que você tem dentro da sua casa, a cama que você dorme, o papel higiênico, o seu absorvente. Gostaria que você soubesse que em todos os cantos tem um guerreiro desse, igual eu estou passando aí. Gostaria, no fundo do meu coração, dizer a todos os caminhoneiros, esses heróis da estrada, que eles são umas pessoas abençoadas por Deus, aos caminhoneiros e às caminhoneiras também, que fazem jus à sua profissão. Obrigado, caminhoneiro, obrigado, caminhoneira, por vocês existirem. Sem vocês nós não seríamos nada. E você que pensa em criticar um caminhoneiro, pense duas vezes, porque se você dorme em uma cama, pode ter certeza que foi um caminhoneiro que transportou ela. A todos um grande abraço.